Em Brasília, parlamentares criticam um PL de mobilização nacional de lá, da capital federal, Levi Guimarães. A reunião de líderes da Câmara desta terça-feira recebeu um projeto polêmico do líder do PSL, deputado Vitor Hugo. O texto daria ao presidente Jair Bolsonaro o poder de acionar, durante a pandemia, o estado de mobilização nacional. A possibilidade está na Constituição, mas só pode ser levada em prática quando o país está em estado de guerra e sofre uma invasão estrangeira. Nesse caso, o presidente da República ganha o poder de intervir nos meios de produção, público e privados, e de convocar civis e militares para serviços determinados pelo governo. Também cabe ao chefe do Executivo definir o espaço geográfico onde a medida seria aplicada. Caso o texto seja aprovado, Jair Bolsonaro poderia lançar o decreto também em situação de pandemia. Em discurso na CCJ, o deputado Vitor Hugo defendeu o projeto. Ele reforçou que a ação só seria decretada com autorização do Congresso e negou que seja uma proposta autoritária. Não é um golpe em curso, não tem a intenção de questionar a autoridade dos policiais militares em torno dos seus respectivos governadores. O único objetivo é reforçar a logística nacional. É, na verdade, criar um instrumento jurídico que antecede a necessidade de decretação, de novo, de estado de defesa, estado de sítio ou de intervenção federal. O projeto não encontrou maioria na reunião de líderes para ser levado ao plenário nos próximos dias. Deputados de centro e de oposição teceram fortes críticas à proposta que classificaram como golpe. O líder da minoria na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, disse que o texto é mais um flerte autoritário. O deputado Kim Kataguiri, do DEM, também se colocou contra. Isso significa dar poderes absolutos para que o presidente da república possa requisitar qualquer servidor civil ou militar dos estados ou dos municípios. Isso significa passar o comando das polícias militares para o comando direto do presidente da república. Isso tem aparência de golpe, isso tem cheiro de golpe. Questionado sobre o projeto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso não deve se desviar do foco de combater a Covid-19. Mas é muito importante neste momento que nós tenhamos um foco. O nosso foco no Congresso Nacional é, de maneira absoluta, o enfrentamento à pandemia. Não nos permitamos que fatos paralelos possam estabelecer uma cortina de fumaça em relação ao nosso grande problema nacional de hoje. Nesta quarta-feira, líderes de oposição da Câmara e do Senado vão protocolar mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento alega que ele está tentando se apropriar indevidamente das Forças Armadas, com ameaça evidente à democracia. Os parlamentares citam um artigo da lei de impeachment que proíbe o presidente de provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. De Brasília, Levi Guimarães.